Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui de Fortnite E gurizada todo mundo sabe aí que nas televisões e ao redor de todo o mapa aí do jogo Tem aquela caveirinha, aquele formato aí da base dos vilões E pra quem jogava no Nintendo Switch tinha uma contagem regressiva semana passada De 3 dias, que no caso acabou essa terça, já passou a contagem regressiva e nada aconteceu Ficou tudo em tela preta agora pra quem jogava no Nintendo Switch Porém um usuário do Reddit chamado EZT3, ele estava jogando o Fortnite normalmente Porém ele estava brincando com a data no seu computador Ele estava mudando a data aí no seu PC e ele colocou o dia 30 de junho E quando ele foi jogar o Fortnite, as televisões do jogo dele estavam escrito Launch Sim, uma agulha bem bizarro, eu achei isso muito estranho Eu mesmo tentei, eu fui mudar a data do meu computador para o dia 30 E fui jogar o Fortnite e não aconteceu nada, a TV continua com a mesma imagem de sempre Porém esse cara mudou, não sei se ele mexeu em alguma coisa diferente Mas enfim, uma coisa muito bizarra E Launch, pra quem não sabe, significa lançamento em português Lançamento do que? No caso, obviamente, do foguete que está aí no jogo E é muito provável que essa seja a nova imagem da TV daqui a alguns dias E tipo assim, se for realmente lançado o foguete no dia 30 de junho ou próximo Está quase terminando a quarta temporada Então eu estou crendo que o foguete tem tudo a ver com a quinta temporada do jogo Talvez uma destruição de uma boa parte do mapa Eu não sei, já tem muitas teorias aí Uma delas que eu falei é que será destruído o Lamassal Nebuloso E será construído um museu naquele local Aí eu já não sei, tá ligado? E o pessoal encontrou também dentro dos arquivos do jogo Que você poderá fazer o lançamento do foguete Qualquer um poderá lançar o foguete Eu não sei como que isso irá funcionar Se será o modo de jogo aí, por tempo limitado Ou alguma parada diferente, né? Mas que esse foguete tem tudo a ver com a quinta temporada Eu tenho quase certeza Porque tem muitas coisas relacionadas a ele, né? E aí ele está muito próximo de ser lançado Mas esse bug aí da TV do cara foi muito bizarro E eu queria mostrar aqui pra vocês, ok? Então é isso, galera Só queria passar aqui essas informações que eu encontrei A respeito do lançamento do foguete E possivelmente aí da quinta temporada do jogo Beleza, então é isso, galera Valeu, falou, um pequeno abraço E eu fui!